E a fiscalização nas estradas já foi intensificada para o carnaval, tanto em rodovias federais quanto estaduais. Na região de Londrina, a operação foi lançada pela manhã pela Polícia Rodoviária Estadual na PR-445. Até quarta-feira de cinzas, os 2.400 quilômetros de estradas do norte do Paraná vão ter reforço no efetivo. O farol baixo aceso vai ser um dos itens de fiscalização. O excesso de velocidade também. No carnaval do ano passado, foram aplicadas quase 500 multas por esse motivo. Reduzir os acidentes é sempre o objetivo dessas operações. Em 2016, foram 27, com 29 feridos e uma morte.